A nossa reportagem está aqui no bairro Alfredo Curgello em Caicó para contar a história de Fabielle Kelly dos Santos Vieira Ela tem 27 anos de idade e a família passa por um drama Primeiro o drama financeiro e a necessidade urgente de se fazer uma outra cirurgia A dona Iris Costa dos Santos é mãe da Fabielle Conta pra gente como é que é essa situação Dona Iris, é uma situação complicada, né? Acho que eu não consigo falar Ah, não, mulher A senhora bate a emoção, porque é filha, né, dona Iris? Porque eu já sofri muito Não consigo falar, bota pra ela Não tem força pra falar? Vai falar pra gente aqui, encontra a força lá dentro de Deus, no seu coração O que a senhora precisa realmente nesse momento? Um bocado de coisa, porque essa menina dela não tem pai, não tem nada Falta leite pra menina, falta fralda E pra ela também, porque quando eu chego lá em Natal Aí tem que comprar algumas coisas também Eu fico na casa de apoio, mas tem que ficar Às vezes não tem o dinheiro pro carro pra botar a gasolina Porque eles pedem, né? Pra ir poder visitar Eu fico mais na frente do Valfredo Porque às vezes elas ficam me chamando lá na UTI Quando ela tá lá Dona Iris, ela é de nascença, o problema de estreitamento do esôfago, né? É, nascença Aí ela tem problema também, toma os remédios controlados Eu fiquei um mês no João Machado com ela Fiquei um mês e 25 dias no Valfredo E fiquei aqui no Capri, sempre ela fica aí O que ela tá precisando urgente agora? O que tem de urgência realmente, dona? Eu uso o exame dela, porque é pra ir sexta-feira Pra Natal de novo, pra ver se faz a cirurgia dela Porque ele todo mês manda eu voltar Aí faz uma delatação E fica mandando a gente voltar E vem no outro mês, vem no outro mês Eu fui segunda Ele mandou eu fazer esse exame rápido Não tem como receber pelo SUS, né? Então também tô com esse dinheiro de fazer esses exames Não tô podendo Porque quem ajudava era o doutor Marcos Túlio Ele ajuda muito Mas eu já tô com vergonha de pedir a ele E a senhora tá precisando agora que se faça uma outra cirurgia, é isso? É, ela vai passar por outra cirurgia E vai ter que arrancar, assim, um pedaço do intestino dela Pra poder fazer a prótese pra comida descer Hoje ela tem dificuldade de se alimentar, hein? É, ela se alimenta, assim Mais coisa líquida, pastosa Se ela comer qualquer coisa, engancha, né? Vai enganchando E essa luta já vem de muitos anos? É, de muitos anos Ela até se cansou Você falou pro médico, tá cansada De 27 anos, tá esperando por essa cirurgia 27 anos esperando por essa cirurgia É Como ele falou pra mim, tenha paciência, Fabiola Porque vai sair Mas você tem que ter mais paciência E a senhora tá precisando agora realmente de mãos que possam lhe ajudar De alguém que possa me ajudar com qualquer coisa Assim, as despesas que eu vou agora Não sei quantos dias passam Porque a cirurgia, ela não se ajuda Por causa dos remédios E a senhora compra São caros os remédios? Não, os remédios Tem um do médico lá de Natal Dá o mais caro Que é o Resperidona E o outro eu recebo lá na secretaria Muito bem Essa aí é a Iris Costa Mãe da Fabela Fabiola, fica em pé, por favor, Fabiola Quero que você inicialmente Mostre pra ti a cirurgia Vem cá Pode levantar a baluzinha até aqui Até aqui Até aí, pronto Mostra só Olha só Olha isso, levanta assim Olha só Aqui foi Toda a região do tórax Foi aberto Né E essa é uma outra cirurgia Aqui nas costas Olha só E E essas cicatrizes São as cicatrizes Da dor e do sofrimento Né, dona Iris Então é o seguinte Quem puder me ajudar Agradeço muito Zé Maria uma vez me deu um carneiro Fiz uma rifa Pra fazer uns exames dela Porque só aquelas Que são 300 reais Que tem a fazer com o doutor Flaupte E eu não tinha com o que Qual o telefone Que dá a senhora de contato Pra que a gente possa Também passar aqui No nosso programa Pra 917-62-27 9917 9917-62-27 Que ajuda Será importante A outra cirurgia dela O pessoal daqui do Valfredo Fizeram uma cota Levaram fralda Foi sabonete líquido Que eles pedem Colona Essas coisas lá Né E então deram um monte Da outra cirurgia dela Todo mundo ajudou Fabiola E você Tem o sonho O desejo De ter uma vida normal De ficar boa Pra mim comer tudo E faz 27 anos Que eu vivo Nessa peleja Que eu Eu não tenho mais Fiquei Que ficar boa Não Quando você Ver as pessoas Comendo normal Você sente Aquela vontade Também De se alimentar Normalmente Sinto Eu sinto Aquela vontade De comer Mas não posso Eu passei Por essa cirurgia Que o senhor viu Que eu quase morria Passei um mês 25 dias Na UTI E Vou passar por outra Por mim Eu não passava não Mas tem que passar Fazer o que Muito bem Tá E ajude a Fabiola Ajude a Dona Iris A mãe A família Passa por esse sofrimento todo Entre em contato Com meu telefone Também 9605 2020 Estamos vivendo aí Próximo ano É ano de campanha política Você que de repente É candidato A um cargo Do próximo ano Não tem problema Quer ajudar agora Venha Procura a produção No programa Nós iremos Citar o seu nome Se você quer ajudar Não tem problema Seja partido A Partido B O importante aqui É uma ajuda Para essa família Com imagens De Jaime Dantas Cardoso Silva De Caicó Para o Conexão RN